De chavei, bolei, fumei Brisei, joguei, balancei, puxei, olho do e gravei Tô com esse e tô vendo, bicho, meu corpo treme sozinho Minha perna já até deu cãibra de tanto que eu desviquei Se ligou? O DJ? O DJ O MC já tá chapadão Louco, louco de paranga Brisou, brisou Entrou na dança Brisou, brisou Entrou na dança Brisou, brisou Entrou na dança Olha o qualche chapadão Louco de paranga De chavei, bolei, puxou Brisou, brisou, brisou Entrou na dança Brisou, brisou